Pela terceira vez, bandidos furtam fiação elétrica de uma casa que tá lá pra vender. O Fred tá por lá e tem os detalhes. Fred? Exatamente, Branquinho. Nós estamos em Aparecida de Goiânia. Essa casa é uma casa nova, tá sendo terminada pra ser entregue pro dono. Só que os criminosos, antes dessa entrega, estão dando prejuízo e dor de cabeça aqui pra quem constrói. Olha lá, o Juscelino vai mostrar ali, ó, aquela iluminação que tem, a iluminação naturalmente da rua, mas a fiação pro lado de cá foi simplesmente furtada por esses criminosos que já passaram aqui, como você disse, três vezes dando dor de cabeça. A Juliana, que é a construtora aqui, é a dona do imóvel, e já tá até cansada, né, Juliana? Porque você tava conversando comigo ali agora, já não sabe mais nem o que fazer, porque o local, Juscelino vai mostrar, tem cerca elétrica, tem concertina, tem câmera, tem alarme, mas isso não segura os bandidos. Infelizmente, não segura. E aqui, no setor, todas as construções que você passar aqui, todo mundo já teve prejuízo. Sabe, tá muito complicado você trabalhar, porque parece que você tá lutando contra o mal, porque não tem o que fazer, porque a gente já tentou de tudo aqui e já tivemos essa obra e a outra roubada. Uma obra que nunca termina, porque quando você termina pra entregar, o criminoso vem e leva tudo. É verdade. Não termina, mas agora vai. Olha, a Juliana tá comigo aqui, a gente tá mostrando, o Juscelino tá mostrando. Vem comigo aqui, Juscelino. Olha aqui, ó. Vai mostrar aqui, ó. Olha aqui, ó. Você que tá de casa. Isso aqui já foi levado pelos criminosos. Tá achando pouco? Vem aqui pra dentro da casa aqui. Olha lá. Eles vieram também aqui e arrancaram simplesmente todas as luminárias da casa. Sem contar as torneiras, que também foram levadas. Olha aqui, ó. Ficou só o sinal da torneira que foi levada pelos bandidos. Eles entraram aqui e conseguiram levar as torneiras, quebraram as luminárias. Aqui atrás também, ó, o Juscelino vem com a gente pra mostrar. A casa já tava praticamente pronta pra ser entregue pro dono. Casa que já foi, inclusive, vendida. Mas olha aí. Olha o prejuízo que os criminosos deixam aqui pra Juliana e, naturalmente, pro dono da casa, né? Porque as torneiras foram levadas, já tava tudo prontinho. Olha aqui, ó. O pessoal chegou aqui e levou toda a caixa de energia, né? Da piscina que tinha aqui, ó. Essa aqui é a caixa de energia da piscina. Levaram tudo. Eles arrancaram tudo aqui e levaram também. Aí aqui, ó. Juliana tá mostrando. Eles arrancaram os LEDs aqui da piscina da casa. A casa, repito, a casa já tava prontinha pra ser entregue. Quebraram as luminárias também aqui da parede, ó. Tem até a marca aqui do pé do bandido, que ele pisou aqui na luminária e quebrou a luminária, dando prejuízo aí, sem contar a fiação. Agora, a Juliana tava mostrando. Vem comigo aqui, ó. Tá vendo aqui a tampa do vaso? Só não foi levada porque, naturalmente, a Juliana não tinha colocado, a gente tinha levado embora. Mas olha aqui, ó. Mais uma torneira levada. Juliana já veio aqui pra fazer esse orçamento. Só de torneira a gente vai colocar muito mais de mil reais, né, Juliana? Os registros também levavam... Ah, tá aqui, ó. Juliana tá mostrando pra gente. Ó, todos os registros da casa foram levados também pelos criminosos. Então, assim, o acabamento, tudo que eles puderam levar, ó lá, dão prejuízo, quebraram a luminária ali na parte de cima. E a casa já tava prontinha, só esperando o rapaz que comprou, a família que comprou, terminar os trâmites. As burocracias naturais... Juliana, vem comigo aqui, cuidado aí, que tá tudo escuro. Você não cair na piscina aí. Juliana, só de torneira passa de mil reais fácil. Sim, sim, são torneiras caras, porque não são... São torneiras de primeira linha. E, geralmente, essa torneira aí no mercado, pra você comprar, é em torno de 300 reais. A gente consegue um valor mais alto, porque a gente compra direto na distribuidora. Então, a gente tem um desconto. Mas, assim, é prejuízo, a gente vai desgostando, porque a gente trabalha tanto, paga tanto imposto, sabe, querendo... Segurança, e não tem. Não tá tendo. Aqui, todos os construtores aqui da região, tá tendo essa dificuldade. Não é só eu. Todas as casas aqui, você pode ir lá, bater lá, foi roubado, foi roubado. Eles roubam contêiner. Contêiner com dois, três cadeados com a chave tetra. Eles entram, eles rebentam ela e entra. Olha, o Juscelino tá mostrando pra vocês aí um pouco desse prejuízo deixado pelos criminosos aqui na casa. Repito, é a terceira vez que eles entram aqui. A Juliana agora vai ter que refazer tudo de novo. As paredes precisam ser pintadas, porque os bandidos sujaram tudo ali. Vai ter que comprar de novo toda a parte aqui elétrica da piscina, que é aquecida, sem contar torneiras. O que eles chegam aqui, eles conseguem levar. Chegou aqui, encontrou itens de churrasqueira. Leva tudo, deixando prejuízo aqui pra Juliana. Juliana, repito pra você, olha, a casa já foi vendida. Essa casa já está vendida. Vem aqui comigo, Juliana. Só que agora a Juliana vai demorar um pouco mais pra entregar, porque tem que refazer de novo. Passar um pincel na casa, consertar o que foi levado, o que foi quebrado. Sim, eu vou ter que, porque eu tenho que entregar a casa impecável. Porque isso aqui é um sonho. De uma família inteira. De uma família e o meu também. Porque eu tô realizando o sonho de uma família. Sabe, a minha maior satisfação é saber que um cliente comprou uma casa que é um sonho dele, que é um desejo dele. Fica um negócio no coração, que eu vejo que você se emociona, né? Sim, porque dói. Quem tá comprando aqui é um casalzinho novo. Então, assim, é o sonho deles. Mas vai dar certo, Juliana, vai dar certo. Olha, já deu certo que a Juliana é batalhadora com a família dela. Mas fica aí a revolta de quem trabalha como um sonho e realizar também o sonho das outras pessoas. Onde vem o mão de macaco, canela de sarieme, dá esse prejuízo pra família. Vira um prejuízo grande, viu, Branquinho? Vamos contabilizar aí, eu acho que mais de 5 mil reais de prejuízo. Se brincar, bem mais, viu, Branquinho? É, o tal do PEBA, eu vou te contar, viu? É revoltante, né? É difícil trabalhar nesse país. O negócio que beneficia, parece, é só PEBA. É só vagabundo mesmo. É complicado. Valeu, Fred. Agradeço o pessoal aí. Vai dar tudo certo. Se Deus quiser. Se Deus quiser.